Entidade Viva Vamos dar as mãos, vamos elevar o pensamento agora Vamos lá galera, vamos deixar a mente trabalhar Eleve seu pensamento junto comigo agora Nesse mangue-bit do inferno Vamos embora Vamos fazer a cabeça, se segura Figura, é o pai Toninho do Diabo Vamos lá galera Deixa sua consciência se levar Xarabá Cada um recebendo o seu orixá de cabeça Até a Santa da Liberata está na roda Olha que coisa linda Xarabá Nossa Senhora Xarabá Santo Expedito Xarabá Belzebú Xarabá Lucifer Xarabá o Edir Macedo Xarabá ao Padre Marcelo Xarabá ao Papa Xarabá 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 Obrigado.